Música Quando a gente era criança, a gente acreditava na nossa lenda pessoal, no nosso sonho. A gente acreditava que podia voar, que podia ser tal parada. Música I'm so messed up, I want you to hear. I'm in my room, I want you to hear. I'm in my room, I want you to hear. Música And I let light know of the favorite place. Música Now I want to be a dog. Now I want to be a dog. Now I want to be a dog. Música Now I want to be a dog. Música Now I want to be a dog. Now I want to be a dog. Now I want to be a dog. Música 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 Música